Em apenas um momento de decisão A sua vida pode mudar Foi assim que aconteceu com a minha E assim que pode acontecer com a sua E é por isso que o ASP 1000 Resort Vai sediar aqui no Brasil O primeiro campeonato brasileiro De micropigmentação fio a fio Estou aqui na Fiat E vim buscar agora O prêmio para o primeiro ganhador O Fiat Mobi Os 25 finalistas desse campeonato Vão ter o seu nome Seu link do Facebook E a sua foto estampada na maior revista De micropigmentação do mundo A Permanente Magazine É importante para você ter o seu nome Em destaque mundial na micropigmentação Terceiro lugar Você vai ganhar uma entrada Para o Estética em São Paulo em 2017 Com uma viagem de ida e volta De avião e acesso A um Masterclass a sua escolha Que vai acontecer em abril de 2017 O segundo lugar vai ganhar a minha máquina Com tecnologia alemã Spadone Pro E eu vou entregar nas suas mãos A máquina com a maior tecnologia e precisão De termógrafos do mundo E o primeiro lugar vai ganhar esse carro fantástico Lançamento zerinho O Fiat Mobi Alan, você fez uma ótima escolha Esse veículo é fantástico É um produto novo Um produto feito Para as pessoas que moram em grandes centros Que têm dificuldade em estacionar o veículo É importante para você ter seis certificados internacionais Sem precisar sair do Brasil Ter destaque na sua região Ter a sua agenda dobrada de clientes E ainda mais ter esses prêmios maravilhosos Então entre em contato com a nossa equipe aqui abaixo Nós temos um atendimento via WhatsApp preferencial E venha fazer parte da nossa família A SP1000 Resort Música Música Legenda Adriana Zanotto